Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o intuito de eu mostrar, fazer esse vídeo, pequeno vídeo para vocês verem, é aqui ó, as pitaia, o desenvolvimento das pitaia após a cruza do pólen, que eu fiz nesse vídeo aí anterior, vocês iam fazendo a polinização manual, como eu tenho pequenos, meu plantio é pequeno, é em vaso, olha para vocês verem como que está, vou mostrar para vocês o andamento, como que está bonito e como carregou, e ainda está seguindo a floragem, vou mostrar para vocês agora, aqui pessoal, olha para vocês verem, que maravilha que é, quando eu falo é, porque dá fruto grande, realmente pessoal, dá fruto muito grande, olha esse aqui, quer ver, olha para vocês, é uma coisa verdinha essa aqui ainda, elas já começaram a amadurecer, então após a troca do pólen, fica uma maravilha, fica assim ó, olha essa aqui, e está soltando flores ainda pessoal, olha isso aqui ó, que maravilha, olha que linda, pensa no fruto gostoso, para quem não conhece pessoal, é mais ou menos tipo o kiwi, essa fruta, ela é mais ou menos, parece como se fosse a fruta kiwi, mas assim, varia muito de sabor, porque depende da época que pegou ela também né, porque às vezes, os grandes produtores, olha essa aqui, olha, os grandes produtores pegam quando ela está assim ó, ela não terminou de fazer o processo de maturaça, de madurar né, aí leva para o mercado, porque é uma fruta que perde rápido né, aí ela fica um pouco sem doce, eu aqui em casa, como é pequeno plantio, eu deixo ela amadurecer bem no pé, só aí que eu pego, porque senão ela fica meio sem doce né, olha aqui para vocês, após aquele dia que eu fiz a a troca do pólen, olha aqui o outro fruto, olha, outra flor nascendo ó, tem que fazer a troca do pólen dela também, e dessa vez essa aqui, essa pitaia aqui ó, nasceram duas flores nessa aqui, e essa fruta pessoal, esse, esse, essa, essa aqui ó, ó, como eu estou mostrando para vocês aqui ó, tem o que, tem cinco anos que eu plantei a semente, esse pezinho aqui tá pessoal, que essa aqui não, essas aqui são, 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 são mais, são velhas, já produzem há muito tempo, né, eu comprei a muda já produzindo, olha que maravilha isso aqui, olha isso aqui meus, olha aqui amigos, que maravilha, é muito prazeroso, é prazeroso demais, a gente tem em casa, em pequenos vasos, assim, que você pode, qualquer pessoa pode ter, eu conheço, eu conheço, eu vejo, quando eu passo de ônibus, sempre tem um senhor, que ele mora no segundo andar de uma casa, e tem um vaso desse lá ó, na varanda dele tem um vaso desse, lotado de pitaia, da mesma forma dessa aqui, olha essa aqui também, olha aqui o fruto ó, olha que gracinha, agora, começou agora ó, você vê que ela tá atrasada, mas é assim mesmo, ela não dá tudo de uma vez não, olha que benção, que maravilha, muito bonito né gente, agora as de lá, que são as, 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 as brancas, eu tô mostrando pra vocês, começou a florir agora, olha como que tá lindo, aqui, quer ver, ó, mostrar, aqui, essa aqui ó, começou a dar fruto, a florzinha, agora, essa aqui é a orejona, essa orejona, ela não dá fruto sem ser troca de pólen, você tem que fazer a troca de pólen dela, pra ela ter, e ela deu várias, como agora também ela tá com esse fruto aqui, e grande mesmo, só tá isso aqui, daquela, daquele dia que eu fiz a troca do pólen, são poucas que deram, né, mas, e é isso aí amigos, olha pra vocês verem, que em um pequeno vaso, ó, vaso de 60 litros, pessoal, vaso de 60 litros, olha que maravilha pessoal, olha que benção, que você pode ter aí na sua casa, como eu sempre digo, quando a gente quer, qualquer pessoa pode ter, pode plantar na sua casa que dá, e além de ser um fruto maravilhoso, gostoso demais, ó, lindo demais, e é isso aí amigos, só pra fazer esse pequeno registro pra vocês, pra falar pra vocês, pra falar pra vocês, que é possível, né, que é possível você ter na sua casa, em um vaso pequenininho, feito esse aqui, de 60 litros, e eu vou ficando por aqui, pessoal, tive o prazer de mostrar pra vocês, como que tá o andamento das minhas pitaias, após elas serem feitas, a troca do pólen, elas crescem, que é uma maravilha, dá belos frutos, frutos enormes, frutos muito grandes, olha pra vocês verem, e eu vou ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês, meu muito obrigado, se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva, dê o seu joinha, né, porque o YouTube entende que o vídeo tá bom, e começa a distribuir pra mais e mais gente, meu muito obrigado, e ficam todos na paz, obrigada amigos!